Desta vez, estamos a uma distância de 778 milhões de quilômetros do Sol, ou 588 milhões de quilômetros da Terra, e espero que esteja pronto para explorar o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, e com companhia cerca de 95 luas conhecidas. Prepare-se para uma jornada cheia de tempestades, oceanos subterrâneos, vulcões ativos e segredos cósmicos que ainda estamos tentando entender. Eu sou o Gabriel Nogueira, e você é muito bem-vindo por aqui, e desta vez, vamos conhecer mais sobre o Sistema de Júpiter. Vamos lá! Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Com 140 mil quilômetros de diâmetro, ele é duas vezes mais massivo que todos os outros planetas juntos, e cerca de 1.300 terras caberiam dentro dele. Mas, apesar do tamanho colossal, Júpiter não tem uma superfície sólida. Ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, como uma estrela que nunca teve massa suficiente para brilhar. A atmosfera de Júpiter é um verdadeiro caldeirão de tempestades. Essa região aqui, que parece um olho, se chama a Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade que já dura pelo menos 350 anos. Ela é tão grande que engoliria nossa Terra inteira. Uma tempestade somente. No começo, era maior, mas está diminuindo com passados anos. Já essas faixas na atmosfera são resultado de ventos super rápidos, que circulam o planeta em velocidades que podem ultrapassar os 430 quilômetros por hora. No entanto, Júpiter não reina sozinho. Ele é acompanhado por 95 luas conhecidas, e esse número pode crescer. Vamos primeiro conhecer a mais próxima do planeta. Ela se chama Metis, e está localizada a 128 mil quilômetros de Júpiter, praticamente dentro de um dos anéis do planeta. Metis é uma pequena lua com 60 quilômetros de diâmetro, e com um formato irregular, lembrando uma batata girando no espaço. E sua superfície é repleta de crateras, o que indica que ela tem bilhões de anos, e já foi bombardeada por muitos objetos ao longo do tempo. Como Metis está muito próxima de Júpiter, a imensa gravidade dele exerce forças de maré tão fortes, que parte do material superficial de Metis está sendo puxado e espalhado no espaço ao seu redor. Alimentando os anéis, e deixando eles mais volumosos, por assim dizer. Deixando Metis para trás, encontraremos outra pequena e curiosa lua. A Drasteia. Ela orbita Júpiter a apenas 129 mil quilômetros de distância, praticamente encostada em Metis, com menos de mil quilômetros de separação orbital entre elas. A Drasteia tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Isso é menor do que algumas ilhas oceânicas aqui da Terra. E seu formato irregular e fragmentado é típico de corpos pequenos que não têm gravidade suficiente para se tornarem esféricos. Depois de Metis e a Drasteia, nossa jornada nos leva até a Malteia. Uma lua um pouco maior, mas ainda estranha. Ela orbita o planeta a uma distância de 181 mil e 300 quilômetros, ainda bem próxima de Júpiter. Com aproximadamente 250 quilômetros de comprimento, a Malteia é muito maior do que Metis e a Drasteia. Mas não se engane, ela ainda tem um formato totalmente irregular, parecido com um grande pedaço de rocha torcida flutuando no espaço. Você já percebeu que sua coloração é avermelhada? Segundo pesquisas, essa coloração é atribuída a compostos de enxofre, que vem de uma lua próxima, chamada Iô. Esses compostos saem de Iô e caem sobre toda a superfície de a Malteia. As temperaturas por aqui podem variar entre 118 graus Celsius negativos a 133 graus Celsius negativos. Agora, a 421 mil e 600 quilômetros de Júpiter, a lua mais vulcânica do Sistema Solar aparece. Iô. Com um diâmetro de 3 mil e 643 quilômetros, Iô tem um tamanho semelhante à nossa lua. Mas qualquer semelhança para por aí. Esse ambiente é extremo, com temperaturas tanto congelantes, tanto ardentes. Prepare-se, estamos entrando em território instável. Sua superfície é completamente diferente de tudo que conhecemos. Ela é coberta principalmente por enxofre e vulcões ativos por todos os lados. Iô é, de fato, o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Perto dos vulcões, as temperaturas podem variar entre 1300 graus Celsius e 1650 graus Celsius. Porém, longe deles, a temperatura cai para 130 graus Celsius negativos. É como um paradoxo térmico, com extremos opostos convivendo em um só lugar. As forças gravitacionais de Júpiter e de outras luas próximas aquecem o interior de Iô. E o resultado são vulcões em constantes erupções. Deixando para trás a fúria vulcânica de Iô, agora estamos perto de um mundo muito mais silencioso e frio. E com um grande potencial para a vida. Europa. Ela está a uma distância de 670.900 quilômetros de Júpiter. E possui um diâmetro de 3.121 quilômetros. Um pouco menor que a nossa Lua. Mas o melhor de Europa está logo abaixo da superfície. Vamos aterrissar nela. A superfície de Europa é totalmente congelada. E com uma temperatura de 160 graus Celsius negativos. Agora, abaixo da crosta gelada, acredita-se que exista um vasto oceano subterrâneo. E onde a água líquida, sais minerais, energia térmica e compostos orgânicos pode haver vida. Mesmo Europa estando tão distante do Sol e sendo extremamente fria, a explicação para isso está mais uma vez na gravidade de Júpiter. Europa é comprimida e esticada constantemente, gerando calor em seu interior. Esse calor pode manter a água líquida abaixo da crosta, impedindo que congele completamente. Missões futuras estão de olho em Europa. Pois pode ser uma de nossas chances de encontrar algo vivo no Sistema Solar. A 1 milhão e 70 mil quilômetros de Júpiter, a sua maior Lua e uma das mais distantes aparece. Ganímedes. Essa Lua tem 5.262 quilômetros de diâmetro. Isso a torna maior que Mercúrio e até mesmo que Plutão, sendo a maior Lua do Sistema Solar. Mas, curiosamente, não é classificada como planeta, por estar presa na gravidade de Júpiter. A superfície de Ganímedes é feita de gelo e rochas, marcada por faixas brilhantes e escuras que revelam bilhões de anos de história geológica. A sua temperatura superficial varia entre 110 graus Celsius negativos a 183 graus Celsius negativos, dependendo da região e exposição ao Sol. Assim como Europa, também há indícios de um possível oceano subterrâneo abaixo da superfície, e pelo mesmo motivo de Europa. Agora, a Lua chamada Calisto, a segunda maior de Júpiter, com 4.820 quilômetros de diâmetro, ficando atrás apenas de Ganímedes. Ela orbita a impressionantes 1.883.000 quilômetros de distância do planeta, o que a torna mais distante das Luas Galileanas. Diferente de outras Luas Galileanas como Europa e Ganímedes, Calisto não tem atividade geológica recente. Sua crosta gelada, formada há mais de 4 bilhões de anos, permanece praticamente inalterada. Existe uma cicatriz na região equatorial norte de Calisto, chamada Valhalla, sendo uma estrutura de impacto com mais de 3.800 quilômetros de diâmetro, com anéis coeccêntricos que lembram ondas em um lago. Calisto possui uma exosfera muito tênue, composta por dióxido de carbono e pequenos traços de oxigênio. Mas é muito pouco mesmo, sendo quase impossível respirar por aqui. E por último, a lua mais distante de Júpiter, e curiosamente a menor de todas que eu citei. Ela se chama Dia. Seu diâmetro é de apenas 2 quilômetros, mas sua distância é imensa, estimada em 12.555.000 quilômetros do planeta. Por ser extremamente pequena e distante, quase nada se sabe sobre sua composição exata. Mas devido a sua cor escura e localização, cientistas acreditam que Dia seja composta por rochas ricas em carbono, semelhantes aos asteroides. A essa distância, Júpiter aparece como um pequeno planeta distante. Nem parece mais que tenha aquela grande imponência e tamanho de antes. Explorar Júpiter e suas luas é como viajar por um mini sistema solar, onde cada mundo conta uma história diferente. Mas nossa jornada ainda não terminou. Falta apenas um lugar. Melhor, dois lugares para completarmos essa grande viagem pelo sistema solar exterior. Um mundo azul, distante e misterioso, onde os ventos mais rápidos de todo o sistema solar varrem a atmosfera. E um pequeno mundo congelado, cujo seu sistema se assemelha a um sistema binário de planetas anões. Estaremos por lá, muito em breve.